Ei gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Mari para quem não me conhece e chegou o e-mail da gaspiga da equipe do PKXD com o tema de hoje é A festa não pode parar. Agora isso sim que vai virar uma festa de aniversário, porque vem aí nove presentes exclusivos aqui no PKXD, não é legal? Lembrando que esses presentes irão ficar disponíveis no dia 3 de setembro a 11 de setembro e então colete todos eles que vão ficar disponíveis lá na loja. Por 24 horas, ok? Mas agora vamos às novidades no que vão chegar nessa semana? Vem aí esse triciclo super top inspirado no dinossauro bem jurássico e essa skin super top que eu fiquei apaixonada e esse cabelo, gente, que coisa mais linda! Não podemos esquecer também, vem aí esse macacão. Agora eu irei mostrar duas novas opções de decorar a nossa casa. A primeira opção é a da caixa, que você consegue deletar todos os móveis por dentro de uma vez só. E a outra opção é a do piso, que você pode nivelar os seus itens com muita facilidade e fazendo o seu alinhamento perfeito. Mas quem é essa Kraytor que eu irei falar essa frase agora? Senta porque ela vem espalhar bomba! Se você falou que é Kraytor, já que ali, acertou! Com os óculos escuros, o seu outfit, o novo penteado e tudo. Não podemos esquecer porque também vem aí uma camisa que vai estar disponível por moedas. Também esse pet prozinho, gente, eu fiquei encantada com esse pet leopardo. Também vem aí um helicóptero que, além de você poder levar o seu pet, pode levar mais dois amigos de carona. Olha que legal! E pra concluir a chave de ouro, vem aí esse balanço que você pode se sentar junto com o seu pet ao lado. E também vem aí uma máquina de vitamina que você pode se transformar num garoto cinza, numa caixa secreta ou até ficar bigodudo. Meu Deus, isso vai ficar muito engraçado! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu pan de like, se inscreva no canal que é novo e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bye, bye!